Oi gente, tudo bom? Olha, hoje eu quero ter um papo de adulto pra adulto, tá? É sobre a morte do João Gilberto, né? O João Gilberto é um cara que me influenciou muito, muito, muito mesmo. Eu tirei todas as músicas do João Gilberto pra aprender a tocar violão. E além dele influenciar pela maneira que ele interpreta, porque ele sempre tem uma interpretação assim que não foge ao tema, sabe? Ele vai sempre assim aprofundando aquela mensagem que a letra tá dizendo até chegar bem no seu coração, que é uma coisa que a gente procura fazer na palavra cantada com as crianças. O violão do João Gilberto é uma coisa à parte. Então, pra quem toca violão, sabe apreciar que o encadeamento harmônico que ele faz é uma coisa muito bem bolada, é sempre uma coisa muito original, muito bem sacada, né? E eu... A música mais difícil que eu tirei do João Gilberto foi nesse ano. Foi em abril, maio desse ano que eu fiquei todos os dias feito louco pra buscar aqueles segredos que ele tava fazendo, que é um solo de violão que ele fez na música Na Baixa do Sapateiro, de Ari Barroso. Então, eu cavoquei, cavoquei e encontrei. E agora eu vou mostrar pra vocês essa é a minha homenagem ao grande mestre João. Beijão! E agora eu vou mostrar pra vocês. 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 E agora eu vou mostrar pra vocês.